Alô Jovem de Minas Gerais, você que está cursando Ensino Médio, tem entre 14 e 18 anos, preciso de você para representar todos os jovens mineiros e mineiras no Parlamento Juvenil do Mercosul. Meu nome é João Paulo Balbino, tenho 17 anos, sou estudante do ESU de Minas, Campos Muzamim. Fui selecionado na primeira etapa com o projeto Alô Direção. Será um aplicativo de críticas, sugestões e ideias para melhorar as nossas escolas. Eu sou estudante em escolas públicas e vejo que todos os estudantes merecem ser ouvidos. Por isso, peço seu voto nos dias 19 a 23 de novembro pelo site do BJM, bjm.mec.gov.br. Com você, jovem, para a gente construímos um futuro melhor na educação. Um grande abraço a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.